Olá pessoal bem-vindos mais uma dica vamos então instalação do Zeus 7.26 está na pastinha aqui que eu tinha mostrado antes no vídeo anterior forte report aqui ó tá disco C usuários público documento público embarcadeiro estúdio e 20.0 beleza então o que que eu vou fazer eu primeiro vou no Open tá eu vou aqui no 20.0 Zeus 7.26 package aqui ó e vou no Delphi 10.3 bem aqui você tem vários arquivos e você vai então no arquivo de grupo né é aonde você vai pegar então o arquivo esse arquivo aqui o Zeus DBO DEV GROUP GROUP tá e o que a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte nós vamos compilar tudo aqui cliquei com o botão direito aqui em cima Zeus DBO DEV e a gente vai compilar tudo aqui vamos ver se a gente já tem algum erro de compilação ele não teve erro tá deixa eu fechar aqui fiquei errado aí aí o que que a gente vai fazer nós podemos também é dar um ruído de aula né e estamos fazendo aqui ó ok muito bem depois disso nós vamos usar os componentes aqui com o botão direito tá e ou você pode fazer como eu tinha falado você pode vir em cada um deles aqui tá e dá um build ou um compilio tá o Zeclore 160 Zpline 160 então o build tá essa forma temos se você não quiser fazer tudo uma vez lá faz isso aqui aqui tá bom Zeclore 160 eu vou dar um build em todos eles só para mostrar para você aqui tá bom perfeito puxamos para baixo aqui tá aqui ó lá aí Turner um componentes também dá um build e é Prontinho e no último aqui o z aí tá ficar que vai ser nosso instao daßu nele também Recebi ok agora a gente vem aqui no último aqui você vai ver aquele canal tem o install, então você vai clicar em install veja que está mostrando aqui que foi instalado então o nosso Zeus damos ok aqui eu vou pegar um new aqui ele vai perguntar se eu quero salvar o projeto vou dizer que sim e aqui então agora vamos, eu vou escolher aqui minha tela eu tenho desktop e eu vou pegar aqui na paleta aqui o Zeus, eu vou puxar um pouquinho aqui para cima, deixar aqui o Zeus aqui o Zeus então, o botão Z-Connect aqui eu vou fazer um teste para ver se ele não precisa fazer alguma ligação veja que a gente deu erro e ele está me dizendo que não achou esses componentes, então o que a gente vai ter que fazer nós vamos ter que vir em tools options aqui já está aberto eu já vim aqui, você vai vir aqui provavelmente você vai estar sim você vai vir em linguagem Delft Options Libraria e aqui você vai clicar nesse primeiro esses botões estão aqui tem três ou seis botões você vai clicar tem mais, na realidade é sete você vai clicar aqui Libraria Patch ou seja, o caminho da libraria você vai clicar você vai vir nesse botão para abrir e você vai então em Zeus aqui ó você vai procurar usuário, documento público embarcadeira, estúdio 20, Zeus, 728 para cá aqui no Zeus a gente vai clicar no Zeus e vai vir aqui SRC nós vamos ter que fazer para cada um desses aqui então primeiro eu vou ter que pegar aqui ó eu vou marcar ele aqui selecionar a pasta adicionar depois eu vou um acima dele pegar o core selecionar a pasta e adicionar deixa eu puxar mais para cá para você ver aqui está adicionando depois a próxima pasta então vai ser a DBC DBC selecionar a pasta e adicionar tá vamos para a próxima agora que é o parse SQL selecionar a pasta adicionar e por último aqui então a gente vai vir agora no plane tá selecionar a pasta adicionar estamos ok salvamos e vamos compilar não temos mais erro isso quer dizer então que a gente já pode começar uma conexão aqui vamos fazer um teste que realmente a gente consegue fazer isso aí eu vou pegar aqui no meu computador disco c estudos 21 teste fdb abrir password aqui então a gente vai usar o nosso master key e user sys dba né protocolo eu tenho aqui o DELF 2.5 e vamos ver se a gente conecta ó já conectou pra gente ter certeza então a gente vai pegar aqui um table vou pegar um tabela tá conexão aqui z connect table aqui eu vou pegar as tabelas eu vou pegar então a produtos 4 que a gente está acostumado a trabalhar tá ok e pra nós termos 100% de certeza que ele está fazendo a conexão a gente vai botar um data source e conectar com a nossa z table e depois disso a gente vai vir no dv grid e no data source conectar com a nossa tabela está aqui a prova que está tudo ok então tá aqui ó tá pessoal vamos compilar veja que o nosso componente Zeus está então bem instalado já fez a conexão aqui isso prova que deu certo a nossa instalação do Zeus tá pessoal 7.26 tá é isso aí então que eu queria mostrar pra vocês eu já tinha feito talvez algum vídeo mas talvez eu vejo muitas pessoas com dificuldades então eu resolvi fazer novamente pra mostrar pra você então como a gente faz a instalação do Zeus 7.26 um abraço até o próximo vídeo tchau tchau